O Ministério do Meio Ambiente e o Governo do Estado da Bahia assinaram um convênio para a preservação ambiental de toda a costa do Descobrimento do Brasil. Porto Seguro e 11 municípios da região vão ser beneficiados. O convênio foi assinado pelo Ministro do Meio Ambiente, José Sarney Filho, e pelo Secretário do Planejamento, Luiz Carreira. Estão previstas ações conjuntas dos governos federal e estadual para a preservação ambiental de toda a costa do Descobrimento. Porto Seguro e outros 11 municípios da região serão beneficiados. O projeto foi apresentado durante o Seminário de Gestão Ambiental Urbana, evento que faz parte das comemorações dos 500 anos do Descobrimento. Segundo o Secretário Carreira, a ideia é transformar os municípios atendidos em verdadeiros núcleos de educação ambiental, começando em Porto Seguro e Prado. O Governo do Estado vai entrar, evidentemente, com todo o apoio, todo o suporte necessário, para que se possa ter aqui esses parques bem gerenciados e que as pessoas possam desfrutar desse belo patrimônio nosso. Vamos dar recursos para que os projetos sejam feitos e ajudar para que a realização da obra, das obras de infraestrutura, elas consigam obter recursos. E 22 de abril. Obrigado.